Olha o que a fã de Virta se enviou pra mim! Os novos bonecos Gogos Crazy Bones do PKXD! Uau! Olha a minha coleção, pessoal! Eu vou mostrar pra vocês todos os bonequinhos que eu ganhei e assiste o vídeo completo pra pegar um código especial que eu vou soltar aqui na tela. Uhuuu! Bora lá! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha só o que chegou pra mim! Nossa, tô muito feliz! Olha a Zayla! Olha essa Zayla que linda! Pessoal, chegou pra mim hoje! Esses pacotes aqui do PKXD mais Gogos Crazy Bones que a fã de Virta se enviou pra mim! Tô muito feliz! Eu vou abrir alguns aqui com vocês! Vou abrir esse Starter Pack e também vou abrir esses pacotinhos pequeninhos! Eu acho que eu vou começar pelo Starter Pack, pessoal! Tem 5 minilivros aqui, 5 PKXD Gogos, tem também um saquinho e um pôster! Olha só, gente! A coleção completa aqui, ó! São 10 minilivros! Será que eu vou conseguir todos os minilivros nesse vídeo? Tomarem! E são 42 modelinhos! Eu não consegui nenhum raro até agora, né? Vamos ver se abrindo aqui, se tem algum raro dentro desses pacotes que eu ganhei, ó! Tem esses daqui também! Se vocês quiserem ganhar um, eu vou deixar um comentário aqui no vídeo fixado pra você poder participar de um sorteio bem legal! Vamos começar, então? Ai! Eu vou começar pelo Starter Pack! Vou abrir o Starter Pack porque nele já vem 5 livrinhos, ó! Acho que são os 5 primeiros livros que vêm nele! Vamos abrir! Ai, 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 gente! Dá até pena de abrir esse Starter Pack porque essa embalagem é muito linda! Mas eu vou abrir! Ai, 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 ó! Eu queria abrir só um pouquinho! Ai, não dá! Eu queria abrir só um pouquinho, ó! Dá pra abrir por cima e por baixo! Tem um... Tem uma dobrinha aqui pra você abrir e lá vai! Ai, 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 ai! Eu não queria abrir, não, gente! Eu queria deixar do jeito que chegou! Mas vamos lá! Olha! O pôster! Esse é o pôster aqui onde a gente vai colocar os adesivos que vão vir dentro dos mini livros! São 80 adesivos, ó! Nossa! São muitos adesivos, pessoal! Eu não sei se eu vou colar tudo aqui, não! Porque eu também tenho pena de gastar meus adesivinhos, ó! Nossa! Muito legal esse pôster! Vou deixar aqui de ladinho! E eu quero ver quais foram os gogos que vieram! Vamos ver aqui... Olha! Tem uns livros aqui... Qual que eu pego primeiro? Ai, eu vou pegar primeiro os livros! Vamos ver os livros que vieram! Os mini livros! Hum... Feu do Ninda! Ah! Olha! Vieram cinco, né? Deixa eu ver! Um que é o do Admin, o primeiro do Admin O número dois, que é o da Glitch O número três, que é o do Ninda O número quatro, que é o especial de pets com cientista E o número cinco, que é o da Zyla e da Nathana Oba! Já tem metade dos livros que era o que eu queria, gente! Queria muito ver o que tinha dentro desses mini livros E depois eu vou já ler um pra vocês Vamos ver os gogos que vieram Ah, eles vieram dentro do saquinho Olha o saquinho pra gente guardar eles Nossa! Vem junto desse starter pack Ai! Quase derrubei aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro Não, não tem, ó Como vocês podem ver Não tem mais nada aqui dentro Então vamos ver os bonecos que estão dentro aqui do saquinho Vou colocar aqui... Ih! Caiu! Quase que caiu! Ficou ali! Vamos ver os bonequinhos que estão aqui dentro Deixa eu abrir o meu saquinho Vamos lá! Qual foi o primeiro que eu peguei? Ah! O Lane! Olha! O Lane não vai tá focando Peraí! Foca! Foca! Mas ela não é tão bom Mas dá pra vocês verem, né? É o Lane Esse foi o primeiro A segunda Olha a Zyla! Então já tem uma Zyla repetida, ó Já mostrei pra Zyla vocês no começo do vídeo Focou Aqui a Zyla Com a armadura dela muito linda Vamos ver qual outra que tem Ah! Gossip Girl! Que linda! Olha a Gossip Girl! Nossa, muito linda a Gossip Girl Uau! Três Vamos pro quarto Será que eu vou conseguir algum dourado? Olha! A Glitch! A Glitch! Nossa! Vamos para o quinto e último Que é o... News Guy! E o Charlie! Ai, olha só! Agora eu vou mostrar pra vocês os outros que vieram Alguns outros, né? O Unicórnio Também tem a Glitch aqui O Lane também A Mantícora Invernal Muito linda O Fantasminha O Elefante O que mais? A Raposa Ai, que fofa essa Raposa Veio também O Guaxinim Qual é esse aqui? O Tucano também veio Deixa eu ver Ah, o Gato Cinza, gente Quero muito o Gato Cinza O Admin Claro que não podia faltar o Admin, né, gente? O Hipopótamo O que mais? Olha a Nathana, gente Muito linda também O Cachorrinho O que mais? O Willy Olha O Falcão A Zayla, né, que eu já mostrei pra vocês no começo do vídeo O Pug O que mais? O News Guy O Charlie também A Jenny A Lena Irmã do Lane O X Jimmer Bem estiloso ele O Ornitorrinco E A Maxine Nossa, muito linda Muito linda Agora eu vou abrir com vocês aqui Alguns pacotinhos pequenos Vamos lá Porque eu quero ver se eu consigo os 10 minilivros, gente Eu preciso muito desses 10 minilivros Porque eu vou gravar vídeos Lendo pra vocês os minilivros Então vamos lá Vou abrir o primeiro Eu já tenho do 1 ao 5 Vamos ver Agora eu tenho o 8 Olha Com o News Guy Aqui na frente E qual foi o golo que veio? Olha o unicórnio Nossa, lindo Lindo, 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 lindo Vamos abrir mais um Deixa eu colocar eles aqui, ó Os que eu abri Vamos abrir mais um O que será que vai vir? Vamos ver Qual foi o minilivro que veio? Veio o 10 O último minilivro Nossa, eu estava muito curioso pra ver esses minilivros, gente Eu vou já ler eles E veio o hipopótamo É o hipopótamo, né? Esse é o hipopótamo Vamos abrir mais um Vamos abrir mais um Vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha, já vi qual era o pet Já vi qual era o pet Que é a cabra Que linda que ficou a cabra Todos esses bonequinhos estão muito lindos, pessoal Nossa E o livro que veio foi o livro 9 O minilivro 9 Falta pouco Pra eu completar todos os minilivros, né? Vamos lá Vamos lá, vamos lá Será que eu vou ter essa sorte? Mais um minilivro Vamos ver Olha o do Dreadboy Oba Nossa, esse do Dreadboy Estava muito curioso pra ver também Será que veio ele? Ah, veio a raposa Eu queria que tivesse vindo o Dreadboy Eu queria que tivesse vindo o Dreadboy Ok Agora vamos pro último Vamos pro último Acho que só falta um livro pra mim Vamos ver o último Olha Olha o Unicórnio Doce É o Unicórnio Doce? Acho que é O nome dele é esse Deixa eu ver E o livro foi o livro 7 Então Acho que eu consegui todos os livros Abrindo esses daqui Pelo visto eu consegui todos os livros Eu vou abrir mais um Porque esse daqui que eu vou abrir Eu vou revelar o código pra vocês Sim Agora eu vou abrir esse aqui E vou revelar o código Pra abrir o código Eu tenho um monte aqui Que eu vou dar de presente Quer saber como eu vou dar de presente? Vê no primeiro comentário que tá fixado desse vídeo Vamos abrir esse Vamos abrir esse O que será que vai vir? Ah, veio o livro número 1 Veio o livro número 1 Eu vou já mostrar o código pra vocês Mas olha o que veio A Jenny Veio a Jenny Linda Pronto E gente Se vocês são curiosos que nem eu E querem saber tudo o que tem dentro desse mini livro Continua aqui no canal Ativa o sininho Porque eu vou mostrar pra vocês O que que tem em cada mini livro Inclusive na parte de trás deles Você juntando eles faz um mini poster Eu vou ler todos esses mini livros pra vocês Um em cada vídeo Então continua aqui no canal Tá bom? Se inscreve se você não for inscrito E o código Eu vou mostrar pra vocês Eu vou esconder Vou fazer um pouco de suspense Tá aí o código Pra resgatar Vai lá em App.playpkxd.com E clica na parte de resgatar código Você vai colocar esse código E resgatar ele Não esquece de deixar o like nesse vídeo E se inscrever se você não for inscrito Pessoal Eu quero agradecer muito a FanDivirta-se Pelo presente Eu amei Vou continuar colecionando aqui Minha coleção ainda não tá completa Mas eu já consegui todos os mini livros E eu amei Muito obrigado FanDivirta-se E vai aqui nos comentários Se você quer ganhar um desses também Porque eu vou sortear Tá bom? Então não esquece de compartilhar esse vídeo Com os amigos de vocês E fui! E aí E aí